E aí pessoal, tudo beleza com vocês? PJ aqui com mais um vídeo para o nosso canal Tentei Ganhei. Se você não é inscrito, inscreva-se já e fique por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês, beleza? Sempre trazendo conteúdo de aplicativos e futuramente trazer também sobre sites que pagam para você utilizar, beleza? E hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo que eu estou testando chamado Winnie. Isso mesmo, se você lembrou da namorada do pica-pau, você está totalmente equivocado, não tem nada a ver com ela. Mas é um aplicativo que eu encontrei aqui na Play Store, beleza? Não pesquisei no YouTube sobre vídeos, provas de pagamento, etc. Mas eu vou descobrir aqui por conta própria, beleza? Então vem comigo, já deixa o seu gostei, beleza? E vamos conhecer juntos aqui o Winnie. Eu já abri ele, já executei algumas coisas nele para poder trazer aqui esse conteúdo para vocês, beleza? Vai ter um anúnciozinho aqui no começo, coisa simples, tá bom? Lá dentro eu vou te mostrar como faz para tirar esses anúncios. Vamos lá! Pessoal, entrando no Winnie, quando ele executar, você já vai dar de cara com essa tela. Isso mesmo, na verdade, perdão, na verdade quando você entrar no Winnie, você vai criar o seu cadastro, né? Na verdade, isso, você vai criar o seu cadastro. Após se cadastrar no Winnie, você vai dar de cara com essa tela aqui. 100, 250 e 10 mil. O que seria isso, PJ? São sorteios. Esse sorteio de 100 dólares aqui, ele acontece, creio que todo dia. É um sorteio diário, olha aqui em cima aqui, o Winnie. E como faz para participar? Está vendo esse botãozinho aqui do lado, desse playzinho? Você vai assistir um anúncio e vai ganhar um ticket. Ou, conforme você joga no aplicativo, você vai ganhando estrelas. E pode trocar suas estrelas por tickets, beleza? Cada estrela vale um ticket. Temos aqui também o de 250 dólares. 250, faltam 12 dias aí para o fim do concurso. E eu estou com 27 bilhetes de apostas. E temos aqui o de 10 mil, faltam aí 46 dias para esse sorteio. Eu estou com apenas um bilhete apostado. Vou colocar mais 10 aqui. BetNow. Já mandei mais 10 bilhetes. Estou com 11 agora. Concorrendo a esse sorteio. Calma aí, pessoal. Deixa eu sair disso aqui mais tarde. Beleza. Esse sorteio aí de 10 mil dólares que vai acontecer daqui 46 dias. Mas é só isso, PJ? Esse aplicativo? Claro que não, jovem. Calma lá. Você voltando aqui para a tela inicial, está vendo aqui embaixo? Tem o presentinho, que é aqui no sorteio, onde a gente está. E tem essa estrelinha aqui, onde a gente vai jogar para ganhar bilhetes. Isso mesmo. Temos aqui algumas opções, olha só. Jogos, tá bom? Tem... Ixi, para abrir ele eu tenho que assistir uma propaganda. Dorgas. Mas vamos lá. Esse flap stars é um pônei alado, pônei alado unicórnio, na verdade, que sai pulando, né? Tipo um flap bird. Você tem que clicar na tela, ele pulando e atravessar alguns estalactites, algumas coisas no caminho. E se você encostar, você morre. Você já sabe disso. Esse scratch aqui, vamos abrir rapidão. Aqui no scratch você vai raspando e vai encontrando, vai ganhando estrelinhas, tá bom? Tem que encontrar as estrelinhas para poder ganhar. Vamos lá. Raspei mais aqui. Achei uma estrela. Tocar novamente. Vamos lá. Mais uma. Encontrei duas estrelas. Vamos lá. Mais uma. Ixi, sai aqui a propaganda. Opa, olha aí. Ganhei alguns centavos de dólar. 14 cents. Beleza, vamos sair daqui. Esse é o scratch. Nesse memo, memo game, início, você tem que memorizar onde estão esses quadrados azuis e repetir, beleza? Acertei. E o tempo vai correndo aqui embaixo, pessoal. Vamos lá. Quanto mais fases você passar, mais você ganha. Vamos lá. E só vai ficando mais difícil, putz. Caraca, estou com a memória boa. Vou deixar perder aqui logo para eu poder sair aqui logo, beleza? E não contabilizou as estrelas que eu ganhei no jogo. Vocês perceberam? Então você tem que esperar o jogo acabar, beleza? Não faz essa cagada que eu fiz aqui não. E no bingo, vamos aqui no bingo. Você vai selecionar cinco números. Vai iniciar. Não fechar. Próximo sorteio em 20 segundos. Vai esperar o tempo que está pedindo aqui. Não acertei nenhum número. Você pode tentar novamente, selecionar mais cinco números e tentar ganhar mais estrelas. Aqui embaixo, pessoal, em ações, nós temos o Fiber e o Tapjoy. Que são aquelas famosas tarefas que você tem que completar para ganhar algumas moedas. No caso aqui, estrelas. Por exemplo, baixe o aplicativo e execute para você ganhar cem estrelas. Entendeu? Esse tipo de coisa eu nem vou entrar para não gastar tempo aqui. Em surveys, é aquela velha responder pesquisas. E eu também não vou perder tempo com isso. E tem o bônus. Patrocínio. Onde você pode estar inserindo o meu código. Você clica em patrocínio. Vem aqui em acrescentar meu patrocinador. E digitem o meu código para estar aí ajudando a mim. Beleza? E ajudando aí o canal. Pessoal, para mobilizar um pouco vocês. Para estar me ajudando e acrescentando o meu código. Eu estou fazendo esses vídeos aqui porque eu estou desempregado, cara. Na moral, eu estou precisando muito dessa ajuda de vocês. Então, se vocês puderem estar inserindo o meu código, cara. Se compadecendo aí de mim. Eu vou ficar, mano, eternamente grato a vocês. Beleza? Então, dê essa força aí. Beleza? Tamo junto. E você também pode estar aí clicando em partilhar o código de vocês. E mandar nas redes sociais. Nos grupos. Mandar para os amigos. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Já falamos de todas as opções aqui da página. De jogos aqui e tudo mais. Clicando aqui nesse homenzinho. Você vai ver que os concursos que estão em andamento. Os que vocês estão participando. Tem como você ver aí os vencedores. As pessoas que já ganharam. Você pode clicar aqui em minha conta. E estar preenchendo aí, né. Completamente todas as informações de contato. Suas informações. Paypal e-mail. Vou colocar o meu e-mail aqui. Se vocês quiserem mandar uma doação também lá no Paypal. Eu aceito. Beleza? Tá salvando aqui. Escrevi. Beleza? Prontinho. Não tem botão de salvar. Ele salva automaticamente. Aqui em amigos. É onde a gente estava naquela hora. Subscrições. É aqui que eu estava falando para vocês. Lá no começo do vídeo, pessoal. Por apenas R$25,99 por mês. Você pode usar o aplicativo. Sem anúncios. E aí. Ganhar o dobro. Duas vezes mais estrelas. Em todos os jogos. Se você está jogando lá o. O Flappy Bird do Unicórnio. E ganhar 10 estrelas. Você vai ganhar. Na verdade. 20. Beleza? Isso. Se você for VIP. E aqui informações. Algumas informações importantes. Sobre ajuda. Política. Do aplicativo. Os termos e condições. E caso você queira deslogar. Ou deletar sua conta. Também as opções estão aqui. Você pode sacar aí. Quando completar os R$100. Pelo Paypal. Beleza? E para mim. Falta muito ainda. R$97,77. Quando eu completar. Eu volto aqui. Para compartilhar com vocês. O meu saque. Beleza? Caso vocês queiram testar comigo. Esse aplicativo. Fiquem à vontade. O link vai estar na descrição. E não se esqueça de usar. O meu código. Eu vou ficar muito. Mas muito. Agradecido. Se você fizer isso. Deus abençoe a todos nós. E vamos juntos aí. Conhecer mais aplicativos. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para receber mais vídeos. Que eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês. Beleza? Fui. 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 Fui.